Salve, salve rapaziada, Alemão Barbeiro aqui na voz, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu trago esse degradê, né, ou então esse corte social, como você achar melhor Vou fazer ele todo na 1, que muita gente me perguntou, resolvi fazer esse conteúdo, tá bom galera? Galera, pra iniciar esse vídeo, galera, todos os meus vídeos eu falo, ajudem eu, só deixando aquele like Compartilhando pra geral, pra quem tem sonho de ser barbeiro e não tem a condição financeira de pagar um curso presencial Tá aí meus conteúdos, espero que você indique, conto com a ajuda de vocês, hein galera? E pra quem quiser me chamar no direct no Instagram, deixei o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá pro vídeo que o conteúdo ficou top Como vocês podem ver, ó, eu comecei fazendo todo na 1, baixa, já tô acostumado a cortar todo na 0, né? Que já ia falar 0 Eu fiz o outro lado e resolvi estar disfarçando esse outro agora, pra vocês verem como vai ficar o encaixe Eu fiz todo na 1, baixa, agora com a 1, alta, eu já tô vindo fazendo um movimento em C, ó Não se esqueçam disso, já tô tirando, fazendo uma marcação em si, já tirando quase toda ela Ó, levanta um pouco o couro ali do cliente, só um pouquinho mesmo com o dedo e venho disfarçando Vamos tá utilizando agora entre intermediária e baixa, no pente 1 Vamos tá tirando aquela nossa marcação que nós fizemos do pente 1 baixa pro pente 1 alta Tá vendo? Ó, fazendo um movimento em C não tem erro E galera, eu quero uma opinião de vocês, eu tô querendo fazer um curso online em torno de 10 aulas com certificado também O que vocês acham? Deixem aí na descrição, nos comentários aí desse vídeo, galera O que vocês acham? Eu tô querendo fazer com custo-benefício muito baixo Eu falo papo de 100 reais pra baixo O que vocês acham? Deixem aí no comentário Vocês viram que eu já fiz uma outra marcação utilizando a 1,5 pente 1,5 Eu fiz ele a marcação na alta, agora eu vou tá tirando na baixa Galera, é... todos os disfarces que nós fizemos, nós sempre faz ele na alta e vem tirando com a baixa É... a maioria dos pentes você vai tá utilizando assim, essa vai ser a sequência Tá vendo como já vai começando a disfarçar? Ó, vamos usar agora a 1 alta pra tirar aquele disfarce que ficou da 1,5 Um socialzinho, né? Pro dia a dia Mas aí, ó, já saiu aquele degradê, tá vendo? Na 1 Por isso que eu falo, dá pra fazer sim o degradê na 1 Fica legal também O legal da 1 é que mostra o pezinho Quando você faz o pezinho no cliente, ele fica bem à mostra Fica legal Agora nós vamos tá utilizando o pente 2 Vamos usar na baixa mesmo, porque não tá tão grande em cima, o pente 2 pega, ó Cuidado pra não entrar muito em cima da cabeça do cliente, tá bom? Ó, movimento em cima, tirando E nós estamos indo no movimento do cabelo, ó Ó, vamos novamente agora com 1,5 alta Tirando a nossa marcação da 2 Ó, como vai ficando o disfarce, tá vendo? Ó Aparecendo já aqueles tons, ó E não se esqueçam, galera Sempre uso o pente pra poder tá tirando o excesso do cabelo Ele sempre penteando ele pra baixo É... Pra conforme for o crescimento do cabelo Ajuda no disfarce também Vamos tá removendo essa parte de baixo Tem gente que me pergunta Por que que eu já não retiro todo? É... Eu já acostumei, entendeu? Isso não interfere em nada É... Eu prefiro deixar, depois eu só venho retirando Eu não sei, na... na... no meu ponto de ver Parece que... é mais rápido Pode ser que não, né? Mas no meu ponto de ver, sim Vamos fazer o pezinho agora do cliente Ó, levantei a parte de cima Penteei a parte de baixo Que é somente do pezinho E nós viemos marcando, ó Tá vendo a marcação? Galera, essa máquina é top, galera Da Kemei Não... Eu tô fazendo a propaganda Porém... Não ainda tô... Não fiz parceria nenhuma com a Kemei Nem entrei em contato com a Kemei Porém, essa máquina é o custo muito top E o resultado fica excelente Dá um naipe nesse pezinho Como que vai ficar somente na máquina Sem passar a navalha Por enquanto, ó Ó a curva que dá pra fazer Isso que ela nem tá regulada na zero Eu tenho um vídeo aí no meu canal Eu vou deixar na descrição do vídeo É... Pra vocês verem essa máquina aí Mais detalhada Ó como que ela fica, ó Sem a dilete, né? Só fazer por enquanto a marcação com ela, ó Ó... E uma dica, galera Corte social Procurem sempre fazer A costeleta quadrada A não ser que o cliente pedir Que quer que afina e se afina Mas o ideal Do corte socialzinho Corte na 1 Seria a costeleta quadrada Fica mais bonitinha Tá passando o shave E agora vamos tá retirando o excesso Que nós fez a marcação do pezinho A máquina auxilia muito Na hora de fazer o pezinho Vocês não tem ainda É... E quer tentar adquirir uma máquina Compre essa da Kimei Eu tô falando Papo de 200 reais Pra baixo, galera Aonde você vai arrumar uma máquina Nesse valor Que tem um resultado legal? Então quem quiser Me chame lá no direct Vou enviar o link pra vocês E pode fazer a compra sem medo Que essa máquina Não vai... Não vai decepcionar você Cuidado na hora De fazer o pezinho Pra não cortar o cliente Tá bom? A parte da gilete É uma parte muito delicada E exige muito... O cuidado, né? Tá vendo o pezinho quadrado? Como fica bonito? Vamos tá fazendo aquela curvinha Da orelha Cuidado pra não entrar também, hein? E acertar Acabar fazendo uma risquinha É só o excesso Eu quase não tiro assim Em volta da orelha Porque sempre é na zero, né? Então acaba raspando Mas quando é na 1 Fica legal Tirar e fazer aquele contorno Na orelha Ó Vou fazer a parte de trás Eu resolvi fazer o pezinho Pra vocês poderem ver Como que fica bem marcado Fazendo ele no pente 1 Corte na 1 E como essa máquina Ela é boa Vocês vão ver eu falando bastante Dessa máquina Que eu gostei demais dela Vocês estão vendo Como fica bem marcadinho Na 1 E olha o disfarce Como ficou Tá vendo? Encaixou legal Com esse meu cliente E galera Esse foi o resultado do meu vídeo Eu espero que vocês gostem Fiz de coração, galera Novamente Me ajudem Compartilha pra geral, galera Curte esse vídeo Deixa o like nesse vídeo Vocês me ajudam demais Deixando o like Me chame no direct Pra qualquer novidade, galera Obrigado a todos